Conferência de presença com Joris de Loura para as meios finais do Windor Aueiras Open. Joris, congratulações no outro match. Outra expressão. Como você está se sentindo? Feliz com a performance? Sim, estou se sentindo bem. Estou jogando muito bem hoje. E o corpo está se sentindo bem, então estou feliz. Você está muito jovem, está muito talentoso e muito rápido. Mas você conseguiu fazer muito bem com isso. O que você acha que foi o clube? Sim, para sua idade, eu acho que é um muito bom jogador. Eu acho que ele vai conseguir coisas boas se ele vai continuar jogando assim. Para mim, hoje eu servedi muito bem hoje. E então, na base, eu tive minhas tarefas sobre como lutar. Então, eu acho que eu jogava muito bem. Em alguns momentos importantes. Então, eu fiquei tranquilo e tentei focar em meu jogo. E eu consegui executar muito bem hoje. Eu acho que foi muito importante. Sim, eu acho que é uma... Eu acho que é uma vez que ele voltou bem. Às vezes eles pegam a boa parte e depois eles conseguem, mas eu acho que eu só preciso prestar atenção a todos os pontos novamente e tentar fazer o melhor serve possível, então é isso que eu tento fazer cada vez. Como eu disse, 3 gols, 3 gols, são você surpresas? Surpresas? Eu jogava bem durante os campeões de clube, e eu estava se sentindo muito bem na pré-season, mas é sempre bom porque sempre os campeões são diferentes do que apenas os campeões, ou mesmo os campeões de clube, então eu estou feliz de estar aqui na semifinal, nós levamos isso dia por dia. Você jogou clube de clube durante os campeões de clube. E o que significa para você voltar para o final? Eu estaria muito feliz. Eu tive muitos anos com muitos problemas e setbacks, então qualquer coisa que eu posso tomar, eu estaria muito feliz. Eu vou tentar, tipo, cada semana chegar a um final, e vamos ver como eu posso ir. Se eu não me engano, o final que você jogou foi contra Daniel Madrid? Sim. Em 2016. Você pode me dizer o que você lembrou daquele jogo? Outro! Um... Outro! 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 É claro! Outro! Então ele já ficou muito bom. Mas sim, eu também. Estava jogando para nós uma boa semana, e a final também. mas você sente contra esses caras que eles têm um pouco mais e isso é o que você vê agora, o que ele está agora então ele estava em seu momento crescendo mas vamos tentar ir para outra final foi mais de 6 anos atrás o que você acha que você perdeu depois disso para sustentar o nível? eu estava muito jovem ele também, obviamente mas eu acho que você perdeu algumas experiências que eu tenho agora também mentalmente é totalmente diferente você jogou esses matchs diferente do que quando você estava 6 anos então eu acho que eu tenho essa experiência agora como começar a competir em esses matchs não importa não importa então eu acho que essa vai ser a maior diferença em que você está enfrentando o que você está enfrentando o que você conhece? eu conheço ele desde o passado eu acho que começamos a jogar juntos mas então eu acho que não não eu acho que ele é um bom jogador então eu vou tentar eu acho que eles são meus melhores você gostar de ver o jogo você gostar de ver o jogo você gostar de ver o jogo como você se prepara? não eu tento ver não todos os dias não todos os dias mas às vezes eles vêm porque eles vivem um pouco mais longe mas eu conheço ele bem ele é um jovem 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 obrigado 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 obrigado